Começou agora galera, tá aí a continuação dessa altura Quieta Bob, esse cara daquele cachorro atorar acorda lá Tá pronta aí, pra essa altura, lá vai, vou soltar aqui, e a hora que ela vai correr vai ficar Cachorro não vira, aqui ó, aqui ó Aí volta pra trás, volta pra trás lá, tem que ter cuidado Agora aí a tatuamos, ela corre Ei, a taia belinha lá, a taia belinha Cachorrinho pequeno galera, bota trocênio Aí galera, ensina, ensina cachorrinho assim, viu Acho que emburacou Belinha, diga assim, belinha café com leite, mas ela tem noite que ela bota quente, mas ela não... Corre isso de chegar a pegar não Acho que o parceiro pegou ali a tatua do novo Ei, traz pra cá, vamos soltar lá no buraco agora Traga Mas segure ela agora, segure ela, não deixa ela solta não, peraí ó Pode segurar, não deixa ela solta mais não agora Olha pros cachorrinhos Vamos soltar mais pra frente Solta ela lá na frente aqui, a gente tem chance pra correr aqui não Olha aí, cara que machucou ela Não Machucou não Vamos soltar lá no buraco logo que é o certo, já deram um treino Você teve sorte, viu, com essa tatua aqui meu filho De noite aqui ela cria asa, viu galera Aqui é só pra dar mais um treino nos cachorrinhos novos, ele ficar mais por dentro Soltar de noite Soltar de noite agora, não adianta mais soltar de dia não Eu falo pra vocês É, vamos caçar um buraco ali Certo Sai, sai 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 Caçar um buraco ali E soltar, acho que eu vou soltar no mesmo lugar que eu soltei a outra, beleza Só pra dar uma Uma matiçada nos cachorrinhos novinhos, viu Lembrando que ela tá do mesmo jeito, galera, aqui não machucou nada Vamos soltar agora no buraco Né Evitar Evitar judiação e essas coisas Vamos soltar lá Tem um buraco aqui embaixo E agora anda, viu bichada tua Essa daqui meu filho, de noite ela cria asa, viu Vem aqui acompanhar aqui a sua altura Deixa eu botar nesse buraco por enquanto Sai, sai de cima, sai de cima Não sei se ela acaba aqui, aí é fundo Aqui Deixa um buraco mais grande Sai de cima, só de cima Deixa ela entrar Não sei se ela entra aí, pô Não consegue entrar aí não Bora no buraco daquela pedra lá Sai Aí ela não entra não, muito fácil Vamos ver se ela entra ali Naquela ali, a riba ali, vai, aquele pau Ó galera, agora é uma tatuã, viu bicho Aqui já reproduziu muito, e ó, assinada, tá vendo Orelhinha assinada aqui A barra pegada aí Também já soltou duas tatuãs com essa assinada Que nós já peguemos aqui Isso aí Isso aí A gente fica encandeada com o sol, parece Encandeada, pô Ó, é o seguinte, nós temos que soltar essa tatua Aqui Tirar os cachorros com urgência, pô Chamar, segura aí que eu vou chamar eles pra cá Bora, vem Vem Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eu vou chamar eles pra cá e tu tira eles Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Vem, vem Eu vou chamar e tu solta, viu Tu chama a Belinha também, tu tira a Belinha daí Não leva os cachorros amarrados, eles não voltam não Pode soltar, pode soltar Vem, vem Vem, Priscila Ô meu Deus do céu A soltadeira lá mesmo Aquela cascão veio lá, não confia, né Vem, vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, Priscila, ó Vem, vem Pode vir, pode vir, pode vir Vem ligeiro, senão eles vão voltar pra aí Vem, vem, vem Corre Pode soltar ela aí Pode soltar, nem que ela saia fora do buraco Pode soltar Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Corre, que os cachorros tão voltando Vem, Priscila, vem Vem Cachorro vai ficar doido aqui, viu Eita, menino Tatuazão ali, galera Com certeza Ela pariu lá, viu Mas tá com tempo que ela pariu Ela tá Coisada bem esquia Tempo Vem Vem, Priscila Vem Vem, rapaz Espera o parceiro chegar aqui pra não encerrar, viu Pirata me obedece muito ainda Agora a cachorra é mais Aí, vocês querem ver a continuação lá como foi lá? Entra no outro canal lá, viu Do Visão Nordestina Pois fica quieto, pô Deixa ela correr Deixa ela ir embora Pode ficar quieto Vamos demorar uma horinha aqui Aí, nós tira os cachorros amarrados Sai de pra aí, cara Tô vendo, eu tô vendo Vem pra cá, sai de trás Sai de trás Vem pra cá, pra frente Pra frente, pra frente dela Vem pra frente Vem pra frente Ligeiro, correndo, pô Correndo Tô vendo ela daqui Quando vai passando Toma frente, toma frente, toma frente Toma frente Tô vendo ela, galera Passando Sai, Belinha Sai, Belinha Ô, bicho, tu é doido, pô Ela vai tirar daquela cachorra logo de lá, homem Vem, rapaz Vem, Belinha Vem, Belinha Aí, agora ela saiu Demorou uma horinha, pô Deixa o senhor lá pra baixo Ó Ó Galera, agora se vocês verem, bicho A longeura que esse cachorro foi acuar Nós dormindo aqui Tu é doido, homem Não ouvia nunca, pô Longe demais Esse cachorro aí tá acuando muito longe Não adianta você andar muito, não Você pode chegar no canto aqui, ó Belinha E se aquietar, viu Chega no canto, galera Se aquieta aqui Aí anda, meu filho Agora aí anda, viu Não adula não Esse cachorro Olha a tatua lá onde vai Passando Lá na frente, ó Puxar o zoom aqui pra galera ver É mesmo, olha Agora é lindo demais, viu Sumiu Lá pra frente Aí nós vamos sair com os cachorros amarrados Olha Não é interessante, olha Aí quando ela pegar aquela varida Ela vai sair lá de novo No mesmo lugar Ela é grande Tem que levar os cachorros amarrados Vamos levar amarrados Isso aí, menino Pô, galera, ó Olha, bicho Como é bonito É lindo demais, homem Vou tentar mostrar pra vocês Se você levar os cachorros Olha aí, a tatua aí Tô vendo Deixa ela passar pra lá, pô Ela vai passar lá pro outro lado do arame Qualquer coisa que eu peguei Ela logo se der E solta lá detrás do arame Logo Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Só segura o cachorro Deixa Só pra galera ver Como é quando o cachorro Ver a caça Galera, ó Ela voltou, pô Ali o movimento Ó Ela vai voltando pra lá mesmo Ó, galera Melinda, ó Ei, melinha Ei, ei Volta Volta agora Todos dois Correu, correu Olha lá, troitando Olha lá Ai, carreira da gru Vem, rapaz Aqui, ó Aqui, ó Pirata Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Vem, belinha Vem, belinha Vem, belinha Eita, irmosa Vem pra cá, vem Bora, não, vamos por aqui Não, vamos por aí, não Vamos voltar por aqui Vem, rapaz Deixa de teima Vem Nem presta, pô Tá fazendo isso aqui, ó Bringando com o cachorro de jeito Vem pra trás Eu tô falando Agora, vem Pirata pode deixar Agora ela não Eu tô falando Vem pra cá agora Pode deixar ela ir Andar Aí, é bonito, ó Pegou o rastro Tá vendo, galera, ó Pirata Aí pode deixar Que eu aprendi isso, pô Olha lá, vai Aí batei lá em cima Acho que ela já tá longe A carreira que ela saiu ali Passou do outro lado do arame Priscila tá aqui Já samburou também Nós brigando Voltou, ó Agora é interessante Onde a caça passa, galera O cachorro faz o corpo Do mesmo jeito As voltas Atrás A rajadona tá ali, ó Voltou Não vamos soltar ele não, viu Vamos por aqui Vamos voltar por aqui Aí nós pegamos Faz a volta Galera, vamos demorar Mais um pouquinho Que é pra dar tempo Pra ela passar do outro lado Tem dois arames E pegar a vareda Ela pegou a vareda lá Onde está tudo É interessante, pô O bicho conhece, ó Caça conhece, galera A rota que anda Três Vareda Com certeza ela já desceu De lá pra cá Demorar um pedaço Bem bom, bacana mesmo Que é pra dar tempo Pra ela, né Sair lá do outro lado E pegar a vareda dela lá Viu Pois é isso aí, ó Sempre Consciência Controle Fique quieto Acabou Fique quieto Fique quieto Força a ilha Torre essas cordas Fique quieto, rapaz Galera O nome está encerrando Por aqui Viu Pois fica aí A próxima aventura Mais na frente Se Deus quiser aí O nome está Vindo de novo Beleza Não presta o cabelo Está dando essas Voltonas muito grandes Porque O cachorro chegar A pegar a bicha de fora, né Aí estão tudo Estáticos Estão tudo Mas Então Não compensa o cabelo Estar andando muito, não Beleza Vamos estar encerrando agora Pegando os cachorras Amarrados Viu Para não correr os cachorros Ir lá e Acontecer a tragédia Então Vamos sair devagarzinho Hora dessa Ela já passou para o outro lado E aí Quando nós pegar a estrada De casa Nós soltamos eles E chamamos eles para a frente Viu Pois é isso aí Fica com Deus aí Até a próxima aí Se Deus quiser Está aí a facona do parceiro Aí Show 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 Tchau Tchau